Salve, salve meus amigos! Hoje eu vou trazer um vídeo aqui legal que é o seguinte, CB500X após 50 mil km rodado. Lembrando né gente, que essa aqui é a opção 2020, é o novo modelo que eu já falei aqui várias vezes, a diferença desse modelo aqui pro anterior. Então, agora você vai ver o seguinte, quais são as minhas impressões após os 50 mil km rodado. Se você gosta de moto e viagens, principalmente CB500X, inscreva-se no meu canal, me dê essa moralzinha que eu tô pelejando pra chegar nos 10 mil inscritos e você pode me ajudar, beleza? Bom meus amigos, indo pro assunto propriamente dito, comprei essa moto em 2020, peguei zero na loja tá? Peguei zero na loja e na época foi uma atitude muito acertada, tendo em vista que eu sempre gostei de viajar de avião, mas no início de 2020 a gente tava chegando a pandemia e viajar de avião ficou difícil nos últimos dois anos né? Nos últimos dois pra três anos, então eu curti muito, por isso que a moto tá com três anos de uso né? E 50 mil rodado, porque eu viajei pra caramba, eu curti pra caramba, só no Nordeste eu fui duas vezes. Então eu tenho um conhecimento de casos pra falar como essa moto é pra viajar, como ela é pra estrada, inclusive ela tá até suja, que eu acabei de chegar da casa da família né? Onde é na zona rural. Então eu tenho um conhecimento de casos pra falar dela também no off-road né? E também no dia a dia, tendo em vista que por muito tempo ela foi minha moto única. Hoje não é mais, eu tenho uma moto pro dia a dia. Então quais são as impressões meu amigo? 50 mil quilômetros, já tive muita experiência. Detalhe gente, a moto nunca me deixou a pé tá? Eu sei que o motor é um motor bom, a moto é uma moto boa, mas talvez você vai encontrar alguém que já ficou a pé. Comigo nunca aconteceu. O que aconteceu foi eu mesmo vacilar e esquecer a chave virada. E aí com quatro horas você volta, a bateria zerou. Mas de todas as vezes eu carreguei a bateria ali duas horinhas, dei uma voltinha com a moto e ela recarregou. O detalhe que a bateria até hoje é original e não engasga pra pegar nem nada, não tem nem conversa. Então a moto nunca me deixou na mão cara, já rodei por todo o Nordeste, já viajei por Minas Gerais tudo, já fiz pequenas viagens na cidade próxima que demais dá conta. E ela nunca deu problema. No dia a dia, analisando a CB500 no dia a dia, ela andando em baixa rotação, o motor esquenta um pouquinho tá? É pesada e o motor esquenta. Mas ainda assim não é nada que incomode tanto que eu deixaria de comprar a moto. É porque de fato a moto tem uma pegada de viagem e pra andar no trânsito do dia a dia não é o mais indicado. Mas ainda assim cara, se você for andar, você pode ter certeza que você não vai ter problema nenhum. Quando se trata de viagem, eu não vou mentir, você pega aí a estrada por exemplo, a 101, corta o Brasil. Você pega uma reta, você sente falta assim de motor. A moto chega ali nos 140, você sente um pequeno incômodo e à medida que esse número de velocidade por hora vai subindo, vai incomodando mais. Só que não é um grande problema porque ninguém vai ficar viajando, rodando a mais de 140 km por hora. Só que de toda forma já é bom você que tá querendo comprar, às vezes pensando só em viajar, saiba que na viagem longa eu sinto falta de um pouco mais de potência. Também não é um grande problema porque eu já comprei sabendo a moto, sabendo que a moto era de 500 cilindrados, que ela tinha 50 cavalos. Então é isso mesmo, não é defeito da moto, tá? A questão da autonomia, meu amigo, pra viajar, a autonomia dessa moto é excelente. Você roda aí 450 km fácil, tá? 450 km fácil. Então, eu gosto muito da autonomia, da quilometragem que ela faz por litro, ali agora tá marcando 22, tá? Nas minhas viagens, era menos, porque eu enchi a moto de acessórios, né? E acelerava nas estradas. Mas o consumo, eu nunca achei tão ruim. A autonomia eu sempre achei excelente. O preço das peças, cara, com exceção dos pneus, porque os dois pneus do ACB500 custam 2.500 reais. Com exceção dos pneus, o preço das outras peças eu acho tranquilo pra caramba também. Não vejo assim, como se fosse caro, como se fosse difícil de achar de forma alguma. Pro off-road, aí sim, a moto, pro off-road, ela veio com essa pegada, com roda maiota e tal, mas vai por mim, cara. A suspensão é dura, né? Pensando em ser uma moto de viagem, a suspensão é dura pra andar no off-road. Só que não chega a incomodar, eu já peguei muita estrada ruim. Nunca tive um grande incômodo. Obviamente, com a minha Lander 250 era melhor, só que não dá pra você comparar iras com beiras. A ACB500 é muito mais moda. E basicamente, cara, é isso, a moto é excelente, tá? Eu já rodei muito, já curti muito. Você pode falar que eu vacalhei a moto de forma alguma, eu simplesmente curti. E quando você tá curtindo a parada, meu amigo, é por aí mesmo. Eu curti pra caramba, peguei muita estrada de terra, peguei muita estrada de areia, peguei muito asfalto. Enfim, foi só curtição. E a moto nunca me decepcionou. Como eu disse, os pequenos pontos negativos que eu falei, são coisas pontuais, que eu já comprei a moto sabendo. E nada é perfeito. Então, após 50 mil quilômetros, eu digo que eu tô satisfeito, sim. Eu queria ter uma moto mais potente hoje, eu tô avaliando, né? Comprar uma moto mais potente, tendo em vista que hoje eu queria fazer um upgrade. Eu tô avaliando algumas propostas, mas não é porque a moto é ruim. É simplesmente porque, vamos falar assim, de certa forma eu me tornei mais exigente. No mais, é 10, cara. Pode comprar, quem tiver na dúvida de comprar, pode comprar. Tá, eu recomendo demais. Você tem uma moto de 100, 200, 300 cilindradas, quer comprar uma de mil. Eu não recomendo, eu recomendo que você passe primeiro por uma moto de 500, 600, tá? Até 700, se for o caso. Pra você ir acostumando com a potência, tendo em vista que é diferente. De toda forma, tá aí o conselho. Se você não concorda comigo, alguma coisa que eu falei, pode me falar nos comentários aqui, beleza? Ô Moisés, eu não concordo com você aqui, ninguém tá aqui pra ser ditador, beleza? Um abração, tamo junto.